Olá, a gente vai conversar agora com o professor doutor Renato Leão Rego do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade. O professor Renato vai estar no próximo mês em Londres, onde ele vai proferir uma palestra sobre a colonização do norte do Paraná. Olá professor, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Bem, professor, os ingleses estão interessados na colonização do norte do Paraná? Qual é a importância dessa palestra lá? Os ingleses estão interessados no Brasil de um modo em geral. Há três ou quatro institutos de estudos brasileiros nas universidades britânicas e agora esses institutos estão reunidos para a promoção desse evento, dessa conferência que se chama Os Britânicos no Brasil. E com isso, a proposta do evento é trazer uma nova abordagem da presença inglesa e britânica no Brasil de um modo em geral. E eu vou falar dos britânicos do norte do Paraná, da colonização e do desenvolvimento dessa nossa região. Qual foi, professor, a importância dos ingleses aqui na colonização do norte do Paraná? Apesar de eles não deixarem nenhuma marca visível forte, o que eles promoveram no norte do Paraná foi uma colonização sistemática e uma urbanização deliberada. Com isso, eu quero dizer que essa colonização toda foi planejada e se implantou uma rede de cidades, todas elas conectadas, e isso contribuiu para o sucesso do desenvolvimento do norte do Paraná. O senhor também desenvolveu uma pesquisa e isso resultou em uma obra, né? As Cidades Plantadas, os Britânicos e a Construção da Paisagem do Norte do Paraná, publicado em 2009. Qual foi o resultado desse trabalho? Esse trabalho foi desenvolvido como estágio pós-doutoral na Universidade de Londres e lá eu pude acessar uma série de documentos referentes a essa colonização e, com isso, eu redigi esse texto, que foi publicado no formato de um livro, contando essa presença britânica no norte do Paraná, contando, assim, os bastidores dessa colonização, as questões políticas internacionais, enfim, tudo aquilo que levou os ingleses a investirem e explorarem essas terras norte-paranaenses. Depois dessa obra, eu continuei pesquisando a colonização do norte do Paraná e agora eu acabo de chegar a uma descoberta bastante interessante, que a colonização do norte do Paraná serviu de modelo para o INCRA promover uma política de urbanização na Amazônia. E a colonização do norte do Paraná, através do INCRA, também serviu de referência para a colonização do norte do Mato Grosso, como um empreendimento bem sucedido. Quais são os pontos que o senhor gostaria de destacar, por exemplo, nesse processo? Nesse processo é interessante notar esta ideia de cidades próximas, hierarquizadas, ou seja, cidades que vão complementando suas funções urbanas com as cidades vizinhas e aí se estabelece uma rede de cidades. Foi isso que se tentou implantar ao longo da rodovia transamazônica, mas o Estado não conseguiu ter o mesmo sucesso no empreendimento que a iniciativa privada teve no norte do Paraná e no norte do Mato Grosso. É interessante destacar isso. E acho que, de uma maneira geral, é interessante destacar como esse investimento britânico no norte do Paraná não é um episódio isolado na história do Império Britânico. Os ingleses estiveram em vários cantos do mundo, tentaram empreender colônias e colonização e o fizeram em várias regiões. E a do norte do Paraná é muito especial porque ela pôde aplicar ideias contemporâneas de planejamento urbano. Isso aqui foi, na verdade, um grande laboratório com experiências que deram certo. Sim. Então, isso foi tão interessante que realmente o assunto vai se estender lá. Como é que vai ser esse seminário lá em Londres, professor? Esse seminário acontece em dois dias, nos dias 12 e 13 de maio. São 12 conferencistas vindos de várias universidades britânicas, vindos de Cambridge, da Universidade de Londres, alguns de fora da Inglaterra, como eu do Brasil, como alguns pesquisadores dos Estados Unidos, todos eles interessados na presença britânica no Brasil, cada um contribuindo dentro da sua área de investigação. Então, há pessoas, há pesquisadores falando da presença dos britânicos no Brasil em termos políticos, em termos econômicos, em termos culturais. E eu vou contar um pouco dessa colonização e do desenvolvimento urbano e territorial no norte do Paraná. A participação também lá vai contribuir também para os estudantes, contribui bastante para o curso aqui, né? Professor de Arquitetura e Urbanismo na Universidade. Sim, porque essa pesquisa é parte do meu trabalho no curso de pós-graduação que nós temos no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e faz parte também das minhas pesquisas e das minhas disciplinas na graduação, que é a Teoria da Arquitetura e do Urbanismo. Então, entender como as cidades foram criadas no norte do Paraná e como se deu o processo de desenvolvimento dessa região é muito importante para se planejar o futuro das nossas áreas urbanas. E como é que o senhor vê hoje, analisa, a cidade de Maringá? Ela está bem planejada? Ela caminha para seguir com esse projeto de urbanismo mais planejado? A cidade de Maringá teve um desenho urbano muito bem sucedido, foi um projeto muito bem realizado pelo engenheiro e urbanista Jorge de Macedo Vieira, a partir de ideias britânicas de urbanismo também. E a cidade tem um traçado com muita qualidade e a gente precisa agora só tentar manter e expandir essas mesmas qualidades para as novas áreas urbanas, que infelizmente me parece que não acompanham a mesma qualidade e as mesmas ideias postas no plano original da cidade. Por isso que é importante essas discussões, essas pesquisas, não é, professor? Sim, para a gente saber o que é bom e o que não é tão bom e como melhorar o que a gente vem fazendo. Tá certo, professor. Renato, muito obrigada pela presença aqui na TV UEM. O professor Renato vai estar em Londres no mês que vem. Ele foi convidado para proferir uma palestra sobre a colonização do norte do Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto